Vamos falar com o vereador Geovacir Pérez e vamos falar justamente da festa da Nossa Senhora da Bagia, conhecida como Festa da Onça. Vereador, já tem reivindicado ali construir um salão para aquele local? É uma festa há mais de 100 anos, tem essa tradição aqui em Jatai. E nós, lideranças políticas, temos que oferecer apoio a essas entidades, a essa comunidade que tão bem se organiza para movimentar uma festa tão tradicional aqui em Jatai. E aí nós estamos organizando no sentido de que a Prefeitura possa conseguir aí uma construção de um salão para a realização desses eventos, tanto na região da Onça como também na região da Estância, que também é praticado lá esses eventos festivos, respeitando essas tradições, nós temos reivindicado, tanto eu como outros vereadores também, a construção de um salão para esses dois locais. E vamos agora, a partir de agora, quando o prefeito vier à Câmara, levar ele a expedir dessas comunidades, que há bastante tempo vem cobrando dos vereadores e do prefeito, esse benefício. E como é realizada essas festas do dia 14 para o dia 15, a gente vê, Jatai participando praticamente todas elas, a gente vê a participação maciça da população dessas regiões e da cidade também, que vai participar e ver realmente o funcionamento desse evento, que é tão grande, tão importante, que é uma demonstração de fé dessas pessoas, que nós temos que realmente apoiar e respeitar e poder ajudar. E dessa forma que eu pretendo aí acentuar esse pedido agora para frente ao prefeito Humberto, para que ele possa colocar no seu cronograma de realizações, já está aí, esses dois salões, tanto da região da Onça, como também lá da Estância, porque muitas das vezes, cada ano sorteia um local para ser feito o evento. E muitas pessoas, às vezes, sorteadas, não têm uma estrutura própria, a sua casa, às vezes, não tem, não comporta, e se torna difícil a realização desse evento. Então, tendo um salão amplo para esse funcionamento, vai dar mais condições, mais conforto às pessoas a participar dos eventos. Agora, vereador, nós sempre podemos ver que o senhor está em contato realmente com o povo, nos eventos, nas ruas aí de Jatai. Como o senhor tem presenciado aí o povo comentando sobre o projeto de executivo que altera o horário do funcionamento do comércio em Jatai? Eu não poderia deixar de perguntar, porque realmente o pessoal está perguntando, o pessoal está comentando. Como o senhor acha que esse projeto vai estar sobressaindo nas próximas sessões? É, esse é um projeto que, desde o ano passado, as pessoas já vêm, assim, argumentando que é da necessidade dele, não só os empresários, donos das empresas, mas também a população, a clientela, na forma geral. E ver realmente que há uma necessidade, né? Porque hoje você vê que toda a população é muito sobrecarregada no trabalho, e quando há um tempo para ir às compras, o comércio já está fechado. Meio de semana fecha às 18 horas. As pessoas que trabalham em outros segmentos, são liberadas às 18 horas, chegam no comércio fechado. Mas o problema é maior no sábado, né? Sábado as pessoas estão vindo para a cidade, saem da zona rural, vêm dos assentamentos, dos povoados. Chegam na cidade, depois das 13 horas o comércio fechado. Então, assim, a gente observa tudo isso e vê a necessidade muito grande de ter uma modificação nesses horários. Agora, é evidente que há um impacto, né? Nós temos que olhar todos os ângulos, né? Também dos funcionários, né? Que estão, assim, com receio, com medo de ser pressionados a cumprir uma carga horária maior, ou trabalhar num domingo, né? Fica receosos. Agora, nós não estamos aí alterando nada que venha prejudicar aí as leis trabalhistas. Nós não temos poder para isso também, né? A carga horária é 44 horas semanais e isso não vai ser alterada. Cabe ao dono dos comércios dessas empresas estipular o horário que melhor atender a demanda da população, das necessidades da população. Se ele vai ter que contratar mais funcionários, melhor ainda, né? Se o funcionário que já está trabalhando na empresa tem a alternativa de fazer hora extra, né? Ele poderá fazer duas horas extras por dia. É evidente que vai melhorar o seu salário, o seu ganho. E aqueles funcionários que também ganham comissão, vai melhorar o seu salário. Agora, tem que ter realmente um entendimento melhor para nós atender a todo o segmento. Tanto do dono dos comércios, né? Como também aos funcionários, como também aos clientes, que é a maior demanda que eu vejo neste projeto. E há de ressaltar também, os funcionários, assim, alguns deles ainda não entenderam muito bem como vai ser. Fica com receio. Mas é importante, né? Nós estamos conversando com todos os segmentos. O presidente do sindicato, Sinkojate, é o Sr. Nivaldo. Já conversei com ele. Vai ter uma reunião na Câmara para nós também ouvir os funcionários. Eu acredito que vai dar tudo certo. E ambas as partes serão bem atendidas neste projeto. Obrigado. Obrigado.